agora acabou a nossa estadia aqui em paris nós estamos aqui na estação de trem do leste né paris leste e vamos para luxemburgo estamos aqui esperando o trem então chegamos aqui no nosso vagãozinho primeira classe ficou só acho que três euros mais caro para pegar a primeira classe então valeu a pena vamos com deus agora é um momento raro onde vocês podem ver vanderlei em luxemburgo depois de 16 anos retornando mais um país pra conta luxemburgo chegamos aqui então no hotel em luxemburgo nosso hotelzinho bem legal em primeiro de barça o primeiro de paris não dava pra gente filmar que estava horrível mas aqui está ótimo três pessoas preço bom a gente conseguiu achar a última vaga que tinha no hotel todos os hotéis são meio cheios assim e que hoje é reveillon a gente conseguiu achar o último tom bom é um dos principais motivos que a gente escolheu ouvir para luxemburgo é que luxemburgo tem um cemitério americano da segunda guerra mundial ea gente ama a história a gente ama muito assim história sobre a segunda guerra a gente veio aqui conferir aqui está enterrado perto foi um dos maiores generais se não o maior general americano a no na teatro europeu de guerra a estrela judia então estamos aqui no cemitério é fantástico como tudo é perfeitamente alinhado organizado e saber que essas pessoas deram a vida para lutar em um outro país outro continente atravessaram o oceano para lutar para libertar a europa dos nazistas e deram a vida por isso imagina quantas famílias perderam parênteses nos estados unidos e na europa inteira então muito emocionante está aqui e poder prestar essa homenagem aos veteranos da segunda guerra mundial e agora no final nosso passeio grande general george s patten jr observando sempre todos os seus soldados aqui está então o monumento a primeira guerra mundial com os dizeres ali do general francês ferdinand foc e A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA